Escutou, Double? É o que eu... Aquele contato lá, se responder, você me avisa, avisou? Tô, salve. Ô, eu preciso que alguém me leva lá na praça pra eu pegar meu Nero. Que isso? Não tá, tá bom. Tô vendo? Tô, tô vendo. Ah, tá. Você tentou bater no carro com ele? Não, bati no bagulho aqui, reloou no teu carro, ó. Bati aqui, mano. Agora se reloou no teu carro, deve ter sido o vento. Maravilha, então. Caralho, o carro virou um espelho menor. É. Olha, já. É tapete aqui pra ficar passando por cima, caralho. Mata, se orienta. E aí, doidão? Tu vai ficar atropelando o cara aí, ô, Zeruela? Ponto cego, ponto cego. Tu vai ficar atropelando o moleque aí, ô, Zeruela? Ô, 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 ó, tô, ô, bateu, ô, bateu. Ah... É, né, ponto cego, né? Ah, se eles tenham pensado em cima do carro não teria acontecido isso. Nossa, é dano, tá fazendo. Pério, rapazada, eu quero paz aqui, viu? Quero paz aqui. Quero paz aqui. Pode dar uma nele, John, se quiser, eu tentei, mas meu taco não funcionou, mano. Se eu não tivesse ficado na minha frente, também teria acontecido isso. Ponto cego, ponto cego. Não encostou o teu carro, não encostou o carro, não encostou o carro, não encostou o carro. Não foi por querer, então? Tá bom, então tá bom, Brabão. Valeu, valeu. É, tu também é Brabão, te catapelando os outros, viu? Valeu, Brabão. Quente. Reparou lá, moça? Quanto fica aí? Nós paga. Quanto fica? 500? Pode crer. Vai chamar a rádio lá, o bunda mole. Olha lá, olha o que que eu falo. Ele tá passando o rádio, tá mandando mensagem. Dá 5 segundos. Qual é o teu Pix, Dona? O Pix é 39,50. Ah, deixa eu pegar meu G3 hoje pra ver o que que vai acontecer, viu? Olha, por que que não era tudo que eu ia na minha garagem? Mandei aí. Safe? Valeu. Deve estar na garagem não. Ai, eu do ponto cego. Não, eu acabei de guardar ele aqui na minha garagem. Deixa eu pegar meu G3 hoje! Para da casa? Bora. Tenta sair e entrar também. Pode ser uma foto minha. É... Na garagem da casa ou da praça? Quer tirar foto, irmão? Pode tirar aí, vai. Não fica com medo, não. Fica reprimido, não. Vai tirar foto aí. Já usa o J.O.P.P. que eu acho que você tá precisando, esquisito. Ô, John. Esse cara passou no rádio aí, viu? Aquele bolo que você deu foto. Não era o Chase, hein? Vê se ele vai vir. Vem nada, Ricardo. Ele tá desarrumado. Se liga, mano. O cara lá da... Os amigos da bigarra aqui, tá ligado? O carro vindo. Ó. Vai atacar o carro em cima. Ah, mano. Não tô conseguindo pegar o Nero não, velho. Escuta aqui. Vou passar a visão aqui. Um amigo daquela bigarra lá, tá ligado? Aquele lá que a gente já até arrumou um caô. Que tem aquele carro encromado, RX-7. Pegar a visão? Deu uma treta aqui na mecânica com ele. Ele já começou a passar rádio. Dá um toque. Fica esperto aí com esses caras, mano. Você já sabe, velho. Vai querer ir no QG. Vai querer pagar de brabão com fuzil, tá ligado? Agora espera, mano. Se o Kono passar G3 pra gente hoje, eles vão ver o que é bom. Relaxa, velho. Só mantém, rapaziada. Mas fica com cuidado aí no QG. Demorou? Desculpa, atrapalhar o seu falando. Sabia que isso aqui é vara? Sério? Caralho. Sabia não, velho. Pra mim não tá vara, não tu acredita? Ué, e eu tô passando por quê? Não, pra mim é tipo assim, vara, mas pra mim isso tá batendo, entendeu? Ah, sério? Pra mim vara isso aqui, ó. Isso talvez é bom quem tá com a mente meio pá, que pra ele bate e pra mim vara, tá ligado? Aham. Os Tonks. Oxi. É, então. Ah. Tu já ia tomar um porretão, viu? Se tivesse com a nossa mochila. Pegou a visão, Cabeludinho? Salve, salve, família. Ah, vi a alcinha da tua mochila. Não curti muito legal não, demorou? Não entendeu? É. Essa mochila aqui tá grande. Fica em paz, moço. Fica em paz. Tá suave. Fica em paz, velho. Eu acho que é calça cêndia. Demorou, então. Não, eu já tive treta com esse índia aí, mano. Umas vezes que eu vim pro CDA. Depende do mod gráfico. Ah, eu acho que não é mod gráfico não, mano. Eu acho que é a qualidade das texturas do jogo, tá ligado? E aí, menina? Como é que vocês vierem em três? Nesse carro só cabe dois. Cabe aqui atrás, é? Ai! Tô tomando tiro, tô tomando tiro. Falei? Os caras é muito, muito carentes, mano. Não é ele. Vai matar o John, mano. Só sabe pegar assim, mano. Só sabe pegar a costa desse jeito. E acha que é brabo da pista. Não sei se eu desisto, tá ligado? Se eu espero o Samu. Eu acho que eu vou esperar o Samu, mano. O que vocês acham? O ZK, eu acho que ia pegar a Aninha. Onde ela tava? Aninha, Pepe, Miel e Tiken não tão aqui e não tão atendendo nenhum deles. Tá. Eu vou lá então com o meu crânico molho. O Tiken passou a visão que ele tava indo lá pro avalanche, não foi? Doutor, abre pra nós. Opa. Valeu, pode ir. Valeu. Aí tomara que tenha sequestrado mesmo o 2G, porque nós já vai fazer uma massa com esses caras hoje, Gugu. Nós vai fazer esses caras mamar, papo reto. Vamos sair de G3 na pista, vamos matar todo mundo, menino. Todo mundo. Mano, rapaziada, tipo, eu não consigo atender o celular. Eu tenho uns combos aqui. Tem que tomar cuidado aqui esse bagulho de dar sacada nesses caras aí. Tá em outros pessoal, mano. O cara é muito chato. Não, assim é chato. É o que eu tô falando, mano. Eles vão aprender da melhor forma. Relaxa. A gente vai... Nossa, mano. Tá safe. 5K, eu preciso de combo, mano. Vem pra casa. E tenta mexer com outros. Cara, aí não dá certo não. Não, é com eles mesmo que nós vai mexer e eles vão aprender com quem eles estão mexendo também, Gugu. Papo reto. Fazer esses caras de cachorra de novo, mano. Tem que aprender, né? Todo dia sendo feito, você num cachorro aí um dia aprende, mano. Tá safe. Cadê o teu 5K? Tô brotando aí. O que eles tomaram? Será que eles tomaram? Não sei. Acho que tava indo no avalanche. Tipo, é porque se você tomou, é bem pra ver que eles não deram nem me ter dado voz, entendeu? Uhum. Ô, é... Vou mandar uma lote aí. Quem que precisa de comida aqui? Tô aqui na frente. Tô aqui na frente. Tô aqui uma pergunta. A Ana e o... O ML tá no rádio? Ô, BK, sua... Sua MC5 tava com eles, viu? Com os caras ou com o ML? Porque a BMW do BK veio e bateu em nós, mas eu achei que era a nossa, tá ligado? Só que pelo jeito fez sequestro mesmo, tá com os caras só do BMW ou BK. Pegamos, não. Quer saber? Eu já vou chamar um grilo aqui só de sacanagem. Vai ficar sem BMW. Tomara que fique no meio da rua sem BMW. Pera aí. É... É pra ser da hora. Vamos começar a ser maneiro. Tem que ver se foi ele também, viu, mano? Eu tenho contato de um mano de lá, do BK. Do chefão dele. Demorou. Fica tranquilo. Vamos pegar as paradas e a gente vai ter uma conversa de homem pra homem. Ele quer uma conversa? Quem mais precisa de como é que... Vamos ver. Todo mundo aí? Eu. Eu preciso. Eu só tô chamando o grilo aqui do outro lado aqui, no estacionamento na frente da casa, pra... ver se consigo pegar meu carro. Tá safe, mano. Eu peguei o carro. Algum de vocês quer trocar? Quer ficar com o carro? Então eu quero. Pode ir. Esse carro é aquele melhor, mano. Só vai ter guarda-bala, né? Não, não. Fica com o carro. Fica com o carro, porque quando o nosso chegar aí tem que tá com o carro pra pegar ele. É, verdade. Se chegar, né? É, tomara que chegar. Que bom. Vamos se guardar esse carro na garagem da praça ali pelo menos. Posso trocar de cor dele aqui, ô, Zeron? Qual o carro? É o teu? Não, pra quê trocar de cor? Tá. Vamos marcar nesse estacionamento aqui, ó, no último andar, esse cinza aqui. Até o Connor mandar a lock. Caralho, é o tanto de carro. Você viu? Cara, é só o... Só o novatinho que eu sei. Entendeu? Eu tô sem também, Marcos, mas tá suave. Ué, como é que sobe nessa praga? Ah, naqueles cantinhos. Aqui, ó. Oi, esse estácio aqui é mó legal, hein? A gente nunca, tá ligado? Eu nunca nem desembolou um seco. Nada, hum, hum. E ele é bom até pra fazer bagulho, tá ligado? Que ele não... Caralho, e tem outro do lado? Hum, são dois. Maneiro. Caralho, tem sim um bagulho muito louco agora. De lá pra cá, entendeu? Droga. De lá pra cá? É, tipo, fazer um bagulho aqui... E aí tem gente posicionado lá, entendeu? Sei lá, de alguma forma. Legal. Descapacete de tanque, hein? Tem que estar usando na moto. E os cara usa, viu? Usa mesmo. Tá, hein, velho? Alguém pelo menos tá um pouquinho sem comida. E já fizeram o teste já e realmente tanque. Eu fiz o teste. É, isso é que tanque foi isso aí. E é um corajoso, é. Mas na hora de sair sozinho na rua, não sai. Vai ver, cara. Tem uma paradinha como? Hum. O precinho. 2K. 2K. Eita, bonitão, hein, gente? Caralho. Manda lá no WhatsApp. 2Kzinho. Manda no WhatsApp. Tenho mais duas águas e uma comida aqui. Alguém quer? Eu quero. Peguei. Ah. Uma janela, sabe? Muito obrigado. Tem quantos aqui? Alguém conta aí. Vai o dedinho dele. 17. Não é isso mesmo, 5K? Confere. Positivo. E afirmativo. Vamos dar essa aí. Dá quatro. 9, 8, 12, 16. Dá pra ir em cinco carros, quatro portas só. A gente tá com muito. Mas é por causa do que tá esperando a galera, não? Deve ser essa galera não voltar. É, foda. Provavelmente foi um sequestro. O meu quatro. Do nada. Foi um sequestro. Foi. Nós viu o carro. Eles baterem em nós. A BMW é uma moto. É aguardar, mano. O Kono manda a lock ainda não mandou, não. Só falou pra gente ficar preparado e é isso. Mas tipo assim, é meio estranho. Tipo, eles ter pocado você e os outros não tá aí, tá ligado? Acho que, sei lá. É porque, mano, os caras não sabem. É bagulho de boteco, tá ligado? É RP de boteco. Não sabe fazer, mano. Simples. Foi muito feio. Porque tipo, mano, nós saiu da casa, foi pra loja de roupa. Do nada os caras brotam lá, tá ligado? É isso, tá ligado? Tá achando que tá bonitão na cena. Vocês tão com mochila ou sem? Mochila. Com... Não, e o motivo ainda foi a mais. O motivo foi um soco. O que foi merecido. Google, sabe o que o cara fez? O cara atropelou o John e jogou o John lá do outro lado. Tá ligado? Aí falou assim, Ah, ponto cego. Tá ligado, Google? O cara pegou o carro, e jogou o John como daqui lá naquela pilastra. Falou assim, ponto cego, fica no meio. Aí o John foi e deu um soco, tá ligado? Tanto que eu falei, John, se tu quiser pode dar um soco. Eu vou dar uma tacada pra desmaiar ele. Sorte que na hora meu taco sucateou, eu não consegui bater. Não foi nem tacada, Google. Foi um soco. Aí o maluco, vai ficar me batendo aí. Já puxou a rádio, já chamou o celular. O que ele faz, pode, tá ligado? O que ele faz de bater e jogar o John lá no outro lado e falar que é ponto cego e que tá no meio do carro, não sei o que, pode. Tá certão ele. Acho que a gente é escravo dele pra ele ficar fazendo os bagulhos e ter que ficar aguentando essa comédia. Quando tu não consegue bater, tu tem que bater daquele outro jeito lá, sabe? Daí vai. Nossa! Quase, irmão. Quase, quase. Quase você vira papagaio. Isso que não pode. Ele tipo assim, o cara nem pediu pra eu descer do carro, tá ligado? O cara me vem e tacou o carro em cima de mim e foda-se. É o quê? Tanto que eu bati até em um mecânico, mano. Oh, não sei se é tipo a ação ou é sequestro que o povo faz e traz aqui pro aeroporto, mano. Parece da hora de bater aqui. Tem mesmo. Não sei se é tipo uma ação que eles fazem, assalto, ou é tipo sequestro que eles trazem pra cá. Aham. Real, acontece alguma coisa mesmo. Ah, tem um carro lá embaixo ou... É... Acho que é o Marcos, né? É tu que tá no seu TPR, é o Marcos? Ué? Ela droppou, não é? Ué, aqui eu tô perto do presídio aí, tô bem longe. Ué? Então... Ops! Irmão, queria falar contigo. Ah, eu vou comprar arma pro novato. Eu tinha que ser pessoalmente, você está tendo tempo. Droppou. Dropparam. Ah, escutei, dropparam. Não é isso aí. Aqui não é droppou não, mas dropparam, tá? Pior que os caras podem droppar no outro... No outro coisa aqui. Sim. Agora eu quero ver. Agora eu falo que eles é brabo. Se eles acharem nós aqui, eu falo que eles é puto. Ah, e é um carro cromado lá, vai entrar na... Vê se é o RX-7. É um... É um Honda Civic. Faz o seguinte, fica na negativa lá do outro estacionamento, sabe? É deles também, né? É deles também, sei. Ó, fica na negativa aí marcando as entradas aqui do estácio, tá, mano? Pra caso os caras for subir... Mas tá. Se os caras vêm aqui, eu falo que eles é brabo, mano. Eu falo que eles é puto. Puto de acafoco. Meio esbail. Oi, Binho. Fala aí, ele aqui. Suave. Mano, você está suave? Mano, assim, mais ou menos. Não é tão suave também não, tá ligado? Entendi. Tu viu eles entrando? Você está com paciência. Ah, entra lá dentro, só. Pode trocar ideia, pode passar visão. É o seguinte, mano. Não sei se o meu pai já tinha falado contigo. Sobre mim, tá ligado? Sobre quem? Sobre mim. Tá. Que eu estava na pista. Ah, tá, tá. Teu pai aqui é um Logan? É um Logan. Ah, ele falou, ele falou. Tá. Mano, tipo... Tu é um caso complicado, né, Biro? Tu está mudando? Como está sendo aí a sua trajetória aí, irmão? Assim, BK. É... Eu, tipo, realmente estou querendo fazer o meu, tá ligado? Só que está meio complicado, né? Por causa, tipo, de um passado de um primo, entendeu? E, tipo, realmente estou querendo fazer o meu, só que está bem difícil. Tá. Tá. Não entendi. Tá bom, então. Eu vou fazer o seguinte. É... Eu já te ligo. Beleza. E quando você estiver bem... A gente troca uma ideia no Lery Chase da hora. Demorou? Valeu. É isso. Tamo junto, meu lindo. Olha, o Fefei é lindão. Tá. Ó, o Connor mandou a Loki. Vamos fazer o seguinte para descer. Vai a bala é blindada. Desce e faz o 360 completo lá embaixo. Só uma pessoa. Demorou? Chegando. Estou chegando. Espera aí que estou chegando. Você está chegando? 360. É bom ele fazer isso. Porque ele está fora e... Mas, mano, os caras podem estar dentro do Estácio, tá ligado? Espera a bala. Descer e fazer o 360 também. Quer que eu vá com você, mano? Está só. Está só. Está a Mac para dirigir ou... Eu quero ver o que eles colocaram no palo, hein? Só vamos escutar o G3 a um canto. Tu quer ver? Não é bala aí. Mano, eu falo que se os caras acharem, os caras são putos. Os caras são brabos. Os caras são quentes. Os caras são os melhores momentos. Encostadinho na parede lá. Está safe, Bally. Vai dar real. Quando dá real, eu me desencosto. Entrega, então. Está suave, por exemplo. Está demorou. Bora. A gente ainda vai bater com o carro branco, quer ver? Vai. É bonitinho esses cruzamentos, tá? Aqui não vai. Isso aí dá para fazer aqui também? Não é bom mudar o rádio, não. Não, a BK team ainda é muito curta. Pode ser. É da hora. Vamos dizer o seguinte. A gente pega três carros igual. E separa aqui, tá ligado? Na hora que vier... E fica fazendo um bagulho, né? Maneiro, maneiro. Até o cara se perder o carro do dinheiro. Entra no primeiro galpão do aeroporto, rapaziada. Primeiro galpão do aeroporto aqui. A gente vai sair daqui rapidão. Está suave. Só vem, rapidinho. Vou passar o rádio para geral. Ó. Entra no rádio aí. Turquia 3215. Turquia 3215. Turquia 3215. Mas não vai trocar? Essa loja que ele mandou? Não, não, não. Turquia 3215. Aqui só para passar o rádio. Turquia 3215. Entra aí. Turquia 3215. Entra aí. Turquia 3215. Entra aí vocês. Turquia 3215. Turquia 3215. Opa. Entendo. Bora, bora. Já vamos vazar. Pode pôr no grupo ou PK? Pode, pode pôr no grupo. Ah, a moto acabou a gasolina. Nem enferrando. Que bosta. Deixa a gente ir no carro? Tem vaga? Aqui tem. Tá. Quer que eu vá no P1? Deixa a gente ir no P1 aí sim. Pode, pode. A moto vai ter que ficar aqui, viu, mano? Está sem gasolina. Vamos vazar daqui logo. Porque como passou naquele rádio, eles podem ter escutado a calma. Bora, bora. Vamos, Marcos. Não tinha mais carro, mano? Não, isso mesmo. Acho que era isso, né? Robôzão tá ficando. Robôzão tá ficando. Não, não, não. Pode deixar. Achei que tava pintando e ele falou errado, velho. Moleque. Engraçado, ele chamou na moto de robôzão. Só seguir a M5, tá, rapaz? Caramba, mas é a CM5. Quem, quem é aquele jeta? De quem? O jeta é da Yasmin. Hum. Aí, é aqui atrás daqui, BK. Mazda, cromado. Mazda. Dá pra descer e quebrar aqui? Dá. Dá, 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 dá. Então pode descer, pode descer e quebrar. Pode descer e quebrar. Dá ratão neles, dá ratão. Aí, aí, aí. Matou, matou, matou. Matou, matou, matou. Matou? Bora, bora, bora. Não, 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 não. Matou, ele vai dropar, vai levar vocês aí. Vai dropar agora. Tá suave, tá suave. Então vamos, vamos, a polícia vai vir, vamos. Ele tá aqui, ele tá aqui. Vai dropar. Atrás, 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 atrás. Não, o M4 jogou o carro dele no meio do oceano. Bora, 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 a polícia vai vir. Ele matou o GG. Bora, bora, rapazada. Não, mano, não era pra ter... Vamos, vamos, vai ter que ir, mano. Vai dar não. Não era pra ter dado a cara não, mano. Só brincar aí, rapazada, bora aí. Matou o G1. Vaza, vaza, que a polícia vai chegar aí. Rápido, mano, o cara tá dando atividade pra vocês. Tamo, mano. Bora, bora, bora. Tá matando o carro, boludo. Matou mais alguém? Matou só o G1 ou matou mais alguém? Matou mais um? Não era pra ter ido atrás não, tropa, mano. Tu tá tomando? Tu ficou aí? Para o carro, 5 carros. Para o carro, para o carro. Não, 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 não. Para o carro, ele tá no peão. É John? John, John. A polícia tá indo lá, relaxa. Não era pra ter ido em cima não, mano. Bora, bora, bora. Cadê o resto dos carros, mano? Tá aqui na frente. Rapaziada, nesse tipo de bagulho não compensa, mano. Ir pra cima não, porque os caras... É foda, velho. E a gente tá de HK também, não chega muito longe. Mano, a polícia tá atrás de nós. Então, os caras lá daquela mina de rosto que batendo a gente, que foram atrás de Acaí. Gente, só eles foram atrás de Acaí. Eles fizeram o quê? Eles percorreram a gente, nos soltaram e estão ainda atrás de Acaí. Mano, a polícia tá atrás de nós, mano. Do John? Do John. Isso, eu vou te passar todos os carros, porque eu vi todos os carros e todas as pessoas. Tá, suave então, beijo. Ó, deixa eu te falando. Você vai que sabe me falar aqui? Tá, tá. Sim, tem uma mina de cabelo azul, uma de cabelo roxo e uma de cabelo vermelho. Eu já sei quem é todas, vida. Pode ficar suave. Os carros, você sabe? Carro é cromado, né? A 45 cromado, mas tem muitos carros. Tem duas motos, uma A 45 cromada, um Ciclone preto com duas bicicletas azul em cima. Tem também... Eu acho que é tipo o Tesla, sem porta, tá ligado? Tá. E o cara aqui fica de amarelo, porque ele tá ficando vocês. Não, pode falar. E tem também uma Ferrari, e os outros carros não lembram direito, mas... Mas é isso, eles estão indo atrás de o John, porque eles pensaram que era o John falando que ia cobrir aí. Tá bom, beijo. Beijo. A gente calmar o bagulho lá na mecânica, e falou que... A gente tá tudo carente, tudo carente. Tá, tá bom. Tudo carente, mas a gente é capaz de passar a calma, porque o bagulho é sério. Aí falou que o BK falou aí que nós ia pegar a gente 3 hoje, e um bagulho assim na mecânica. O bagulho era do sigilo, os caras já tá sabendo? C4, como é que tá? O passarei tá... Tá dando a informação boa, hein? O cara falou que o pai gritou lá, pra intimidar ele. Exato. Foi o que ele falou aqui. Olha lá quem... Mano, ó... Eu vou passar a cal de novo, rapaziada. Aqui não tem que ir atrás dos caras, velho. Naquele tipo de drop, aí, ó. O C4 talvez vai rodar, o carro da Yara talvez vai rodar. Mano, era só entrar no carro e vazar, família. Não tinha que ficar esperando, velho. É quebrou, não deu certo, vaza, mano. Não vai pra cima, velho. Que a gente não matou os caras, e ainda vai perder... Gente, tá ligado? Pois é. Onde é que eles estão, velho? Ahn. 300 mil, pode vir... Não, 300 mil. Eu aloprei um pouco, cara. Eu aloprei um pouco, cara. Eu aloprei um pouco, cara. Tá, eu já broto aí. Pode falar que é aqui, ó. É, pode subir. Você me leva lá pra cima? Posso ir com você? Posso ir com você? Humilde. Você é humilde, né, cara? É melhor a gente fazer no último andar. O último andar é muito bom. Vai passar L, B, a... Cara, me escarrou aqui, hein. Quer me emprestar, não? Humilde, né? Me abriu não, pô. Né, se eu não? Esse aqui é, tipo, de diamante ou de dinheiro? Esse aqui é de dima. Dima, pode... Quando é que tu tá? Muito, muito. Quente. A gente tentar um desse de time é tenso. Já de quem é esse carrão quente? Vocês, hein? Sabe nem de quem é, né? É. Aham. Ah, nossa, nossa. Cadê o Tupi? O mano é meu. Tô doido de mim pra dar umas fugas de ar. Ah, é? Pô, o dedé já chega bagunçando, mano. Visão, Kodó. Vocês querem a Loki, mano? Mano, então, me explica a sua situação. Se tem a... Mano... O escutinho da bolacha ou não? Ah, tem, tem. Tá suave. Em relação a isso, tá suave. A parada é que nós estávamos pagando 120 mil em cada HK. Lá no mudinho, tá ligado? Certo. Mano, 120 mil é quase um fuzil, tá ligado? E tá muito caro pra armar firma. Pegou a visão? Sim. Mano, na real, que assim, ó. Vou te dar um papo que eu nem sou juiz pra falar isso. Mas pra quem não subiu o primeiro degrau ainda, é muito difícil subir, tá ligado? Porque é muito caro as paradas na pista. Não vale a pena se você parar pra pensar. Se você fizer todos os roubos aí e não perder, você ainda vai sair pagando caro, né? Correto. Então, assim, mano. Pista é isso aí, velho. É caro as paradas, não vale a pena. Até ter o primeiro contato. Não papo. Tem algum carro no outro lado lá, mano. Mas aí vocês vão fazer... É caro, 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 caro. Eu consegui 10, tá ligado? De 25 mil. Ou vai deixar... Aí vai ficar 250 todas, né? Isso. Fechou. Já quer que eu te manda a moeda? O que você tá trazendo? É 10? É 10? É isso mesmo, é 10. Tá aqui em cima. Deixa eu te mandar a moeda aí. Nem precisa da moeda, parece que eles têm. A gente tava trazendo munição também, mas nem é nosso que tem o contato. Mas é porque tava lá encostado, não sei se eu tinha comprado. É se tiver é bom, cara. 1724, Pix. O que, Scott? Segurou? Onde o que? De... Era cá? Não sei lá, não. Aí. Ele tá aqui em cima no... Ele tá aqui, ele tá aqui com nós também. Aí, sobre amanhã lá, quando eu sobre as mooney, eu posso te dar um salve? Como é que a gente desenrola? Então, vou mandar mensagem hoje antes de dormir, pra amanhã já fazer a reunião. Fechou. Tipo assim, não sei se eu mando a sincera pros caras, ou se eu peço pra, tipo, abrir mão das encomendas, pra começar a pegar um pouquinho a mais, pra repassar tudo, tá ligado? Tem, gente. É que, na real, acho que tem três ou quatro contatos que tem os bagulho aí. E, às vezes, se a gente compra com um ou dois, pode ser que a gente use esse terceiro contato só pra fazer a ponte. Peguei a ideia. Praga. Tá bom, ele tá ruim. Seu amigo chegou ali, ó. É Dedé o nome dele? Esse aqui é quem? É o Dedé? Ele tá falando muito baixo. Tá falando muito baixo. Tem como você abaixar a arma aqui na minha frente, por favor, Dedé? Caraca, mano. O cara já saiu com o cano de fora, olha lá. Oi, filhinho. Fizão, pai, tranquilo? Tudo bem, hein? Como é que você tá? O moleque aqui que trepou comigo falou que você... Vocês aí tá com o nosso carro, mano. O Sul do RS. O branco? É de vocês? É o branco. Rapaz, eu não sei como... É... Eu não sei como eles acharam essa carnice aqui, não. É de vocês, é? É da gente, tá ligado? Mas foi o quê? Foi roubado? Tá dizendo que foi roubado. Tá. Demorou. Eu só tô na reunião aqui. Terminou aqui e a gente troca um Lero. Pode ser? Coisa boa, coisa boa. Beijo, tchau. Você aguenta o 8 aí, mítico? Só pra mim, eu acho. Não aguenta não. Eu tenho espaço aqui, se quiser. Manda aí, pra ver. Eu aguento que eu vou levar 6. 6. Não, você aguenta levar 6? Não, 6. Não, tudo não. Só 6, só 6. Eu consegui aqui, mano. É tudo isso aqui. É tudo isso aqui. Você tá falando de armas. Vocês estão falando de tudo. Então eles vão levar os outros? Eu peguei os 2 aqui. Eu peguei os 2 aqui, mítico. Tô, tô. Tega. Peguei 2 HK aqui já. Isso aí, Fintão, rapaziada. Acho que é isso. 6, 8. É isso, então. A contabilidade? Eu já apaguei já. Tá suave. Fechou? Valeu. Obrigadão. Obrigado. Obrigado, Fintão. Obrigado, Fintão. É nóis. Atsuki esqueceu. Atsuki esqueceu. Levar o quê? As munição? O que é isso? Ou safari? É isso, mítico. É cagar, mítico. As munição? Tá tendo? Tá tendo. Eu tô fazendo moral. Vocês vão querer as munição? Pode ser. Quanto vocês vão fazer? Tu tem a ver com cabeça aqui, ó. Mano, nem dessas munição aí, véi. Mano, 01. Lá no Mundinho nós paga 300 em cada, tá ligado? 300? É. Só que lá no Mundinho ainda é super faturado, né, mano? Vocês viram aqui agora, 120 um HK, tá ligado? Quantas que a gente tem aí? 500. 100 em cada, né? Fechou nos 50. Nossa, meu filho. 100zinho, cadê? Acho que esse nem é o cálculo, peraí. Quer ver que eu ainda falei merda? Nem eu nem você. Vamos fechar nos 127. 150 cada. Cara, não fica bom. 125. Oxi, quem que falou 125? Eu. Fecha nos 120 mil aí, chefe. Então nós paga 350 em cada, fechou? 350 em cada, irmão? Não, paga 400 agora. Vai pagar 400 agora. O cara falou 200 aí, ó. Não, 350 vale mais a pena, Gugu, pô. Pelo amor de Deus. Tava 300 lá mesmo, irmão? Ué, tu tá falando o total? Não, 200. 200 em cada. Vocês não entenderam o que eu tô brincando. Então, ó, vamos fechar nos 150. Aí fica 75 mil, fechou? Opa, ele tá brincando. 200 cada, bora, já te passo aqui. Você falou 150. Vamos fechar nos 125 mil aí. 175 então, chorinho, bora. Ai, caramba. Peraí, deixa eu ver quando dá 175. Nem você nem eu, 115. Vai, 87.500, manda aí. Arredonda dos 90 pra não mandar aqui. Acho que 50 dá pra fechar, velho. Vou te mandar na mão, né? Vamos mandar pra todo mundo ralar? Mano, você não consegue mandar no banco, mano. Já rede. Na mão, na mão. Daí tu já vai daqui pra trocação e já perde tudo e é isso, tá ligado? Vai lá, só fé. Beijinhos, valeu, rapaziada. Beijo, beijo, beijo. Caralho, os caras meiam o seu barco como se fosse feira, tá ligado? Valeu aí. Deixa eu ver, eu vim com que carro, um? M5, né? Esse moleque. Mano. Caralho, arrastei. Bora. Mano, ainda bem que o dedé não tava aqui, viu? A gente já fica por aqui. Peraí, peraí. A gente já fica por aqui. Rapaziada nossa. Rapa nossa, já fica por aqui no estacionamento. Não desce não. Deixa eu passar uma visão pra vocês. Fica por aqui mesmo. Aquele carro tá afetando mesmo. Deixa eu ver a cor do cabelo. Laranja? Não, era pra ser vermelho, mas eu sumi daltônica. Meu Deus, tô vendo. Vida. Meia? Aí fiquei com nojo de usar roxo depois daquela mina. Tá fechando com os varanjas, PD. Então, nós vai trocar ainda aí agora. Não, certo. Os caras tá geral aqui no estacionamento, rapaziada. Inclusive, tão fitando a gente, viu amor? Tem vários carros fitando. Vou pegar alguém pra tirar o carro daqui, só pra eu sair, pra eu ser preso. Ó, tá vendo aquele carro que tá parado ali? Lá no fundo que tá parado, atrás da placa? Embaixo da placa. Ali, ó. Não tem um visual. Aqui, ó. Na minha frente, olha reto aqui. Tem um carro parado ali, ó. Não, não puxa, não puxa, senão os caras vão achar... Capotado? Tá, eu não tô vendo. Não, capotado não. Aqui, ó. Na minha frente. Fui na minha frente, aqui. Atrás da placa. Não, parece que é um áudio, tá ligado? Ele tá lá na mecânica, pô. Ah, arrumado. Ele tá fitando, aham. E tinha um cara que tava na negativa. O Aninho, olha que o Mini Cooper ali da rampa também tá fitando nós, ó. E eu achei que tava apontando pra ele. Vem cá, vamos trocar uma ideia aqui. Pera aí. É, da rapaziada aí que foi sequestrada, foi quem? Eu, MLT, quem e PP? Isso. O que aconteceu lá? Ó, pai, o negócio foi o seguinte, tá? O cara pegaram, a gente parou no posto pra abastecer que a gente tava no QRRD, que os caras tinham te desmaiado. O cara chegaram assim, chegou um Tesla cinza, chegou um Civic prateado, cromado, e mais um outro carro. Todos já desceram do G3, rendendo todo mundo já. Pegaram, levaram a gente lá pra baixo do Zancudo lá, lá na praia, tá ligado? Aí os caras falaram, tem uma mina lá, de cabelo roxo, enchendo o saco, assim, enchendo o saco, falando de, é, sei o que, porque ele tá a cada, não sei o que, papapá. Assim, como já tinha sido, né, o assunto já tinha morrido ontem, o cara ainda deu uma comida, o tal de Jeffão ainda deu uma comida de rabo nela ainda, tá ligado? Mas aí o problema foi o bagulho de hoje. Ele falou que assim, ó, aí a gente tava lá na mec... Vou repetir o que ele falou. A gente tava lá na mecânica, não sei o que, aí eu bati o carro sem querer lá em alguém, o cara veio, aí ele falou do JN. Eu tô repetindo o que ele falou, tá? Ele disse que bateu sem querer, aí o JN foi e deu um soco nele. E aí depois o JN ainda ficou esfregando a bunda ainda no capô dele, pulando pro lado. Nossa, ele contou a história errada. Calma aí, calma aí. Só falando o que o bicho comentou, tu viu? E aí, mano, ele ainda falou bem assim, ó, porque eu não sei o que, aí ele perguntou... C4. C4. Cê tá com a Yasmin? Cês conseguem liberar o Jetta lá na DP e vir pra onde a gente tá? Mas vai fazer isso agora, visão? Top, valeu. Tipo assim, ó, o cara em si, ele tava até querendo conversar, eu acho que... Visão, 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 sagaz. Ô, sei, se você conseguir buscar o M na presídio também... Pronto, busca o M e o sagaz e vem com o carro cheio. Tem como, C4? Tu Yasmin, sagaz e M? Ou já tem outra pessoa, tá? Vou fazer isso, aham. Não, só tá eu aqui e ela, que acabamos de acordo. Aí, o que que acontece? Aí ele pegou... O cara ainda tava querendo resenhar, os outros é que tavam tudo emocionado lá, tá ligado? Aí, ele ainda pegou, aí ele falou sobre esse aí, ele ainda chegou e falou bem assim, ó. Ah, vocês tão se achando porque vocês vão pegar alguma coisa? Aí a gente, ué, sabendo mais coisa que a gente, então, porque a gente não sabe de nada, não. Ah, porque não sei o que que o... Aí ele falou... Como é que ela falou? Ele não falou o teu nome, falou o boca de não sei o que lá. É, boca de boceta, né? É, boca de boceta, tava garganteando, gritando lá, falando que... Ah, depois nós vamos pegar o G3 e vocês vão ver, não sei o que. Achei que depois nós vamos pegar o G3. Falou várias vezes isso daí, tá ligado? Ele discutiu várias vezes dizendo que tu falou isso daí alto na mecânica pra que ele ouvisse intimidando ele. E aí ele disse que assim, ó... Contigo, como ele já resolveu o assunto lá na loja de roupa, ele disse que ele ia atrás do JN, tá ligado? Foi isso aí que ele falou. Ah, porque assim, ó... Tanto que ele pegou e só tirou nossas munição. Mandou a gente entrar na água pra queimar as paradas, tá ligado? Mas ele disse, ó... E o meu assunto é só com aquele rapaz lá que tá faltando. Vocês aí, ó... Não quero nada com vocês. Eu não sei que vocês queiram comprar a briga. Se vocês quiserem comprar a briga, vocês sabem como é que a gente resolve. A gente só desce, rasga e deu. Não sei o que. Ele falou assim, tá ligado? A gente, né? Tipo, só... Ah, tá, beleza. E aí a mina pegou lá, emocionadona, deu duas tacadas na minha... É, é que tipo assim... Eles também falaram que eles iam atrás de um outro, que eles já sabem minha roupa e tals. E quando a gente chegou lá, eles estavam perguntando do Gegê. O Gegê tá aí? Não sei o que. Então eu acho que o Gegê também pode estar nesse meio deles. Não é, mano? Nem tem o treta que vocês têm. Mas eles chegaram perguntando por ti. Ele chegou bem na minha frente e falou assim, ó... Ô, tu é o Gegê? O Gegê tá aí? Não, não. Ah, não. É, aí depois eles falaram... Não quer nem ouvir minha voz, agora tá querendo colocar no meio de treta? Aí, tipo assim... Porra, não foge, né, mano? Aí eles falaram que estavam atrás de um outro cara, mas eles já sabiam a roupa e tudo mais. É, tá ligado. Então provavelmente deve ser você. É isso. E aí, eles também estavam falando lá que iam atrás do JN e se a gente quisesse cobrar é isso, entendeu? Aí a mina toda folgadona... Mas você ficou rindo que ele deu uma tacada em mim, não sei o quê, aí... Ai, eu vou dar uma tacada em você também. Era uma comida de rabo nela na frente de todo mundo. Uhum. Mas assim, é aquilo. Estão atrás aí do JN e do Xexê, pelo jeito, tá ligado? É, sobrou pra mim. Aí assim, ó... Aí eles estavam com o carro, eles ficaram com a tua BMW azul, eles estavam com um Civic cromado, um Tesla cinza. Tinha mais um outro carro que eu não lembro qual que era. Tinha um Ciclone preto com duas litras azul. Não, é um neon, é um neon, é um neon, é um neon, isso. Um neon preto com duas riscas azul. Duas riscas azul, uma 45 cromada, duas S1000. Era um Civic, o C-Type lá. Era um Type. E tinha uns outros carros lá, que acho que um, inclusive, era aquele que tava ali, pitando. Olha os entretos lá atrás, ó. É esses aí, tá ligado, pai? E foi essa, e foi essa no fim, no fim, no fim, no fim, no fim, foi essa fita. Não, não foi eles que focaram ontem, tá? Outra coisa, alguns deles estavam usando uma mochilã. Rapidinho, vocês ouviram a rádio? Rapidinho. Sim. Eles estão sendo abordados. Só deixar ver que... E, ó, pai, uma parada muito importante. Não foi eles que focaram ontem, tá? Sério? E por que? Não. Não tem aquilo, do nada. Não, então eu não entendi o que... Porque a gente tentou pescar essa informação e eles deixaram... Bem claro que não foi eles que focaram. Pela visão da Tisuki mais cedo, os caras de ontem estavam usando laranja e amarelo. Então não foram eles. Eu vi, eu tava lá. Será que foi os laranjas? Não, em cima do prédio lá. Eu tomei de morador. Em cima do prédio, na sua esquerda lá, rapaziada. Outra coisa, alguns deles estavam usando uma mochila branca com preto, sabe? Tipo aquelas que a gente usa preta, só que com dois traços brancos no meio, sabe? Nossa direita, nossa direita. Tem, 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 tem. Isso. E teve um outro que tava falando estilo... Tem ali, tem ali? Não, 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 não. O aeroporto, tá longe, tá longe. Tô esperando que sair. Tem um carro ali na rodovia também. Tá, deixa eu passar uma visão então. Eu já vi carro aqui atrás desses dois estacionamentos. Um entrou pra dentro do aeroporto, possivelmente ali no Los Santos International. Desse lado de cá também tem carro. Então, provavelmente tá todo mundo em cima de prédio dropado já. Eu acho que, porra, não. Na real, acho que eles tão marcando as saídas daqui. Vem cá, toma cuidado com esse bagulho aí, mano. Vai pular em alguma coisa pra ver se você pula. Tá, deixa eu só passar aí pro cantinho pra ver se eu enxergo. Tá muito perto da moda aí. Tá com fuzilão muito. Tá fazendo um... O cara tava tudo posacionado, tá? Tá tudo posacionado. Posacionado. Posacionado aonde? Posacionado aonde? Posicionado aonde? Posacionado aonde? Lá, 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 lá. Deitou? Fala inglês que nós entendemos mais sim, cara. Fala deitado. Se eu falar inglês, nós entendemos mais sim, cara. Qual que é o prédio? Posicionado. Esse daqui, ó. Reto. Mano, então vamos sair daqui, véi. Eu acho que... Eles vão querer quebrar. A gente vai morrer. Desce a bala. Desce a bala e faz 360, o mesmo esquema. Vai, uma pessoa só na bala. Uma pessoa na bala e três minutos, véi. Eu nem esquero tenho aqui, filho. Você tá sem, Google? Uma pessoa só. Pega aqui, Google. Pega aqui, Google. Quem tá sem arma? Fio, vim já perto do presídio, até na... Eu tenho uma, não tenho arma, o BK. Tem alguém que tá sem arma pra passar a minha? Eu tenho outra. Eu tenho arma, mas eu não tenho money pra ele. Calma, 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 calma. Calma, não sei se eu tô passando. O cara não sabe nem quem tá. Alguém mais que tá aqui no aeroporto, não tem arma. Você tá sem, SMK, vem cá. Tá sem money? Cara, o foda é que você... Se eu pegar um cara frente a frente... Dependendo até melhor. Mas vai lá buscar o E-M agora, tá? Fina tudo. Não vou nem falar quem tava amassando hoje, meu amigo. Você vai passar aqui na amassar ou... Ah, é? O Sagaz, o E-M tá com você? Não, não. Olha lá, o cara lá posicionado. Exato, eu pego você e ele vou lá. Todo mundo com a arma na mão, rapaziada. Eu quero que vocês dropa se for pra ter que dropar com a arma na mão. Então, é que eu e a Tsuki, a gente tava na bala. A gente tava na bala, hein? Tá, vocês tão sem arma? Não, a gente tá sem carro. Eu vou passar daqui sem carro. Tá, calma. A Bally vai fazer o 360 e vem buscar vocês. Bally, fez o 360? Tô chegando aqui embaixo agora, não descendo não. Tá. Qual a cor do carro? Deve dar pra ver daqui, ó. Cê na saída, meu. Ah, lá no aeroporto. Ah, é um Audi TT esse daí. É o que tava fitando. É o que tava fitando, é. Ele tá fitando. Mano, aquele Audi TT é o Audi da Flavinha, mano. Isso aí eu acho que é os caras da Scorpions. Eu falei pro Baiano e mandei a Loki daqui. Pode ser eles, tá ligado? Eu acho que aquele Audi não tem nada a ver, não. Sabe qual que é? Escuta, vocês roubaram esse carro branco. Qual é a marca desse carro branco aqui, ó? Suta. Suta, esse carro é da galera da Scorpions. Eu acho que ele estava fitando porque a gente tá andando nele, entendeu? Vocês roubaram esse carro? Eu não sei, pai. Eu só peguei... Não, não. Ô, BK. Não, deixa eu falar. Eu liguei pra gente e perguntasse se era dele. Ele falou que é do Peguinho de ontem. Ou seja, pode ser do pessoal da Scorpions mesmo. É da Scorpions. Então, e a galera da Scorpions, então... Aí eles estão atrás desse carro. Mas eu falei com o Baiano, falei que tá com a gente e a gente vai devolver. Então fica suave. Demorou? Tá, eu tô dando uma olhada aqui na R$8.6. Safe. Eu já meti o pé daí, ó. Qual é o nome do aeroporto? E a audiência é atrás de... Ah, não. Oi? O nome do aeroporto é de atrás. O senhor pode ir alocar aí no grupo. Tá, Mac. Vai pela saída da Alta Costa, o Atlântico da Suave, BK. Mano, pode subir e buscar as meninas. Não, tipo, vale. Aeroporto. Los Santos International Airport. Caraca, mano. Vocês viram preso da gasolina, velho? Tá, ó. Aqui tá 4 pontos. Caraca, zero. Moio aí na padaria. Aí é 4 dólares, né? Aqui é 4... Mas era 2, tá? Chegou a ser um doll. Um galão de gasolina. Aí, ó. Vê o que que esse cara quer aí. Aqui tá quase 5, tá o... Quem quer na voz? Quem quer na voz aí? Vocês é 10 Scorpions lá? Sim, sim, sim. Então, a gente tá com o seu carro... O carro de vocês aí. Eu falei com o baiano. Vamos devolver o bagulho aí. Demorou? Fechou, fechou. Só devolver lá na moral. Quer que deixa onde? Ali na Dropo lá. Na Dropo? Atrás lá da Dropo? Aqui, né? Direitinho aqui, ó. Sobe. Não, nós quer usar. Nós vai devolver depois, vai. Chega aqui. O problema é dropar o carro aqui agora. Não tem ninguém, mano. É... Tá suave? É o seguinte. É porque nós... Nós tá com o carro com a rapaziada. E se nós ficar aqui... Tá suave, tá suave. Só vamos pedir pra um carro vir buscar os moleque e a gente deixa aí. Demorou? Demorou, demorou. Não, não é caô não. É porque os caras tá usando e não caô não. Safe, safe, safe. Visão, visão. Ó, o carro do cara ficou ali, ó. Ó, o Zenitono acabou. Ele tá indo pra direção de vocês. O Zenitono é dos caras? Não sei, mas tá indo na direção de vocês. Aí, vai bater... Aí, voltou. Marronzinho. Eu acho que vai dropar. Não. Mas é prato. Não. Só pelo outro lado. É, é prata, mano. Deu certeza. Deu certeza. Tá, a gente tá só esperando vocês pra gente vazar daqui. A gente já ajeitou pra dropar e eu fiz as costas. Não precisa andar junto não, rapaziada. Só tenta ficar o mais perto possível pra se acontecer alguma coisa que vocês tá perto, entendeu? Mas é o cara que eu tô... Buscou as meninas em cima, Manu? Eu vou pegar já. Só que tá no pé 1. A Manu foi meditada. Se liga. Vamos fazer um chamado pra tentar recuperar o carro do... Do bonitão lá, tá ligado? Tá bem aqui. Mas aquele carro ali é de... É... Os caras podem puxar? Não, esse aqui é da... Olha a lisa. Rapaziada, vocês estão indo pra lá. Não é tramóia não, porra. Só largar o carro. Tá, suave. Não, mas o bugleu nem é nada com vocês não, tá ligado? É mais ou... Esse carro cromado aí não é de vocês não, né? Não é nada, não é nada. É que nós queremos pegar ele também. Tá suave. Aquele branco é? É, é. O moleque tá ali. Só olhando, tá ligado? Ah, demorei então. Entrega. Só que tem que escapotar essa bomba aqui. Mas eu acho que é só chamando o mecânico. Vamos chamar o mec aqui pra ver se... E tem que ver se não tá trancada. Se não... Na hora que o cara for lá, você vai conseguir abrir. Tem um cara em cima do Andropulho, ele tá com a arma na mão e tá marcando o carro. Tem um cara de vocês em cima? Tem um cara de vocês em cima? Ele tá marcando o carro. É, é o outro moleque. É a do outro moleque. É a nossa, é a nossa. Aham, tá de fuzil. É, fica de gosto de bom. Tá, mec, tá, mec. É só porque a gente não sabia se você estava com o carro, entendeu? Não, não, não. Tem certeza que é esse cara, né, Leão? É, é o carro. O cara tá passando na rádio infinita. Sim, sim. Esse cara, você tá passando na rádio infinita, é? Sim, sim, sim. Ele tá passando na rádio. Ele bloqueia. É, o mec, gente. Tá, mec, tá, mec. Relaxa. Ô, tem carro deixar o carro daqui uns 5 minutos, mano? Porque a gente tá sem nenhum carro e os moleque vai ficar a pé. Tem carro. Quer deixar lá na praça lá? Nós deixa lá na praça daqui uns 5 minutos, pode ser? E eu mandar o log pro baiano? Mas que nós, mano, nós tá sem carro. E tipo, nós tá com carro na pista. Se deixar os moleque desamparados, sem carro, vamos tomar, tá ligado? Como é que vocês pegaram esse carro, hein? Mano, eu não sei. No papo. Eu acho que foi do bagulho que teve ontem. Acho que de ontem. É, aí... Você tava perto da gente lá na Munation. Fica o que o moleque falou. Acho que é a barra que devia estar. Tá indo uns 4 carros pra ir. Vocês vão usar esse carro agora, pô? Senão não tem carro, não. Eu acho que foi. Se quiser pode anotar o número. A hora que você precisar, você dá um salve e a gente entrega ele. Mano, mas eu queria que vocês não saíram daí ainda, mano. Vocês podem dar QTA, rapaziada. Pode dar QTA. Google guia aí pra algum lugar, rapaziada. Pode dar QTA, mano. Mexa o pé daí, mano. Mano, 5 minutos aí tá safe, mano. Tá fico lá, viu, amigo? Vou levar lá, rapaziada. Aí manda mensagem pro baiano. Demorou? Vou avisar pra ele. Valeu. Tá, mec. Só vazar, mano. Véi, vai ter que ir pra outra lock. O carro é... O carro que a gente tá é dos caras da... Da Scorpions, mano. E eles tão querendo o carro de volta. Tá ligado? A gente vai ter 5 minutos aí. Ah, 5 minutos? Nada. A hora que nós vier de novo, nós levaram. O bagulho é que o cara não fala se tá precisando ou não, mano. Ele não tá, ele não tá. Ele não tá precisando. Só que ele quer garantir que o carro vai tá com ele. Tipo, na mão dele. Desce lá pro cinza, rapaziada. Desce pro cinza, mano. Ó, Becal, amigo lá. Me ligou, viu? Que amigo? Que globinha. Tá no Big Jeff. Falou o quê? Falou o quê que tinha? Ah, mano. Ele basicamente aí falou que não é da hora ficar quebrando de fuzil com a gente de HK, mas eu falei pra ele, né? Que HK nossa tava quebrando muito também. Não, peraí. Aí ele pegou... Ele foi delicado pra você, porque pra mim ele falou que ele não ia bater em cachorro morto. E eu vou atrás dele na pista. Ele falou pra mim, ele falou, ele falou realmente, falou isso aí também. Ah, não é da hora a gente ficar batendo em cachorro morto, que não sei o quê. Aí eu falei, pô, mano, mesmo jeito que você tá querendo defender sua rapaziada aí, já que você tá falando que a treta é com o Mano só, por que que tu não resolve você e ele, mano? Você quer ficar botando a rapaziada da sua família e pá. Falei, mano, mas se você quiser comprar a briga, você tá certo também, que não sei o quê. Falei, é, mano, se essa parada aí que você tá falando, tá ligado? Eu não vou deixar meu cria passando mal aí na pista aí por mais de 30 caras não, mano, não sou maluco, é cria meu, tá ligado? Não tem como eu deixar você fazer o que quiser com os moleques, mano. Esse bagulho não existe, não. Falei, mano, se vocês quiserem marcar um 15x15 em paleto, só o PTzinho aí, só me dá o salto. Mas até então... Só porque ele só tem 20 na fax dela. Até então... Até então ele tá suave, pelo que eu entendi. Eu só queria... Não sei se ele vai procurar a gente na pista ainda. Não sei se ele ainda vai procurar a gente na pista. Eu concordei com o que ele falou e é isso. Então, eu estarei a gente na pista de breakfast. Então, eu sei. Obrigado.